Pessoal, a gente está aqui novamente na fábrica da Rolls Máquinas, estamos aí com o Luiz. Dá um oi aí para a galera, Luiz. Oi, pessoal. Beleza, o Luiz nos auxiliando aí a mostrar o seguinte. Muita gente pergunta sobre o peso dessa mesa, né? A maior mesa móvel do Brasil, ela tem 2,80 esticado que você apoia uma chapa inteira, tá? Então isso vale tanto para a versão 3.0 com riscador, quanto a 2.9 que é a nossa versão sem riscador. Então o Luiz vai demonstrar para a gente. Luiz, vou mostrar para o pessoal se é pesado aí o transporte dessa mesa, puxar essa mesa, puxa aí. Vamos lá, olha aí. Um dedinho só, gente, olha lá. A mesa vem vindo. A gente tem roldanas e sistema de contra-roldanas também. Agora, Luiz, dá uma pausa aí e mostra o travamento dessa mesa. Primeiro bota ela até o final para trás. Isso aí. Beleza. Agora mostra aí como é que é feito o travamento. Olha lá. Vamos lá. Um dedo só. Puxou. Aí, puxar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Travou. Olha. Dá uma chacoalhada nela aí. Vamos ver? Travadinha. Tá? Travamento na parte frontal da mesa para facilitar o serviço. Arroz sempre pensando em você, amigo marceneiro, facilitar o seu dia a dia, facilitar o seu trabalho. Vai mostrar para nós como é que a gente está fazendo agora o nosso extensor lateral, gente. Muita gente falava aqui que precisava abrir chapa de lado às vezes e aqui com o extensor lateral o arroz acabou de lançar agora. Luiz, demonstra aí como é que faz para abrir lateralmente. Aí, ó. Dá uma puxadinha até o final. É isso aí. Essa máquina aqui está equipada com uma guia de 2,85, tá? Essa guia de alumínio tem 2,85. É só você pedir que aqui na Arroz a gente personaliza. E essa mesa extensora lateral agora também. Diferente de alguns concorrentes, essa mesa tanto abre quanto fecha. Luiz, vamos lá. Vamos fechar a mesa lateral. É isso aí, gente. Olha só que beleza. Então, essa guia aqui, como eu falei para vocês, ela está equipada com uma guia de 2,85, uma guia de alumínio 60 por 60, tá? O alumínio importado, coisa de primeira e em breve a Arroz vai ter novidades aí com relação à parte de alumínio. A gente tem também nessa máquina um goniômetro para você fazer o corte em 45 graus, né? Aquelas peças que você precisa colocar de lado, ele vem com essa peça preta e a gente também tem como opcional esse alumíniozinho aqui 30 por 30. A gente já manda equipado para vocês na máquina e chega prontinho aí para fazer esse corte em 45 graus, beleza? Lembrando, a Arroz segue sendo a única exclusiva no Brasil com essa mesa maravilhosa, a mesa plus gigante para facilitar a vida do marceneiro. Ah, e aqui, só dar uma passada, pessoal. A gente está sempre melhorando, tá? Quem comprou as primeiras Arroz, a gente não tinha esse marcador da escala aqui com milímetros, tá? Olha só, ele dá bem certinho ali em cima da fita. E tem gente que pede dois batentes desse aqui, às vezes para fazer corte repetido. A gente tem também aqui a pronta entrega na fábrica, beleza? Ah, o último lembrete, agora também, também quem comprou as primeiras máquinas ainda não teve a sua máquina equipada com o painel WEG. Agora o painel, além dos motores, o painel também é a marca WEG, coisa de primeira que só a Arroz podia fazer por você. Luiz, obrigado pela participação. Gente, até a próxima. Forte abraço, fiquem com Deus. Forte abraço, fiquem com Deus.